Boa tarde galera! Legal? Bom, vamos compartilhar. Eu vou falar sobre a mente milionária. Será que é segredo? Será que não é segredo? Então vamos compartilhar se você acredita que pode desenvolver uma mente milionária, como desenvolver, quais são as etapas da mente milionária para você desenvolver. Eu vou fazer essa live bem legal agora com vocês, mas vamos compartilhar. Eu também vou compartilhar aqui juntinho com você, porque a forma da gente ter uma mente milionária melhor é que quanto mais pessoas com mente milionária, melhor é. O que é uma mente milionária? O que é ser uma mente milionária? Como construir uma mente milionária? Olha só que interessante, né? O Harvey, de Harvey Ecker, desenvolveu os segredos da mente milionária. Mas é um livro, histórias, coisas interessantíssimas, inteligentes, coisas incríveis. Agora, como que a gente pode aplicar e desenvolver a nossa inteligência financeira? A nossa mente milionária? Como que a gente pode desenvolver a nossa riqueza? Como é que eu desenvolvi a minha riqueza? Então você vai pegar algumas pessoas que são automáticas. Elas já desenvolvem automaticamente a mente milionária dela. É o dom, é natural, vem de Deus, nasceu no DNA com ela. Não tô falando de classe social, tô falando às vezes pessoas financeiramente não muito bem e pessoas, às vezes, financeiramente muito bem. A mente milionária não tem a ligada à nossa classe social, tá? A forma como a gente lida com o dinheiro. Então muita gente foca na mente milionária com o poder positivo das coisas, né? Eu sempre olhar com otimismo, eu sempre olhar acreditando que as coisas vão acontecer. Bom, esse é um ponto importantíssimo da mente milionária, da inteligência financeira, mas não é o único. Então teve gente que só ficou, ah, eu sou o cara da mente positiva. Eu só penso positivo, mas de repente as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Porque a gente tem que saber querer também. E um dos segredos aí vem a inteligência emocional entrando, né? Por exemplo, no nosso processo coaching financeiro, por que que tem três etapas? A etapa racional, da transformação, emocional e espiritual. Olha só. A mente milionária da gente, ela é desenvolvida nessas três etapas. Muita gente não fala da espiritual porque é o preconceito. Da emocional tá na moda falar. Ah, da racional, não precisa nem dizer que é o famoso gastar menos que ganha. São números. Então a gente olha sempre um, dois, talvez o outro lado. Mas olha só que interessante. Como que a mente da gente trabalha? Qualquer uma, minha, sua, de qualquer pessoa. O racional é número. Gastar menos que ganha, saber fazer conta, saber investir. Isso é racional. O emocional. O emocional são as desculpas que a gente arruma e às vezes frustrações, ansiedades. Às vezes a gente arruma historinha, a gente arruma dores, a gente arruma traumas, a gente tem medo. Isso tudo tá ligado ao nosso emocional pra atingir o resultado. E espiritual. Espiritual são crenças negativas que a gente recebeu. O rico não vai pro céu, mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha, que o rico entrar no reino do céu, não acumular riquezas na terra e sim no céu. Uma série de crenças. Então a gente tem que trabalhar essas três. Se você não é rico, acontece alguma coisa pra você não ser rico. Se você não é rico ainda, você tá travado numa dessas três. Ou na racional, ou na emocional, ou na espiritual. Numa das três você tá errando. Ou até nas três, né? Em alguns casos. Às vezes um pouquinho em cada um. Eu vou falar uma coisa pra você. O rico também. O rico também tá com as três ciências, as três inteligências, as três crenças em desenvolvimento. Às vezes ele tem a crença negativa espiritual, ou emocional, ou até racional também. Num nível menor. E se ele trabalhar isso, ele fica mais rico, tá? Então a mente milionária da gente, ela é desenvolvida nessas três etapas. A racional, a espiritual e a emocional. Então eu tenho que trabalhar as três. Só que o interessante é que como isso mais tá ligado ao nosso inconsciente, a uma coisa que a gente não vê muito, a gente acaba ficando sem noção, não sabe que a gente não sabe isso. Você não sabe que você não sabe que você tem esse problema. Você fica de um nível inconsciente e aí você trabalha, você às vezes até investe o seu dinheiro e aí a gente simplesmente não consegue desenvolver e não entende porque não ficou rico. E muitas vezes você ganha o mesmo salário que um amigo. Trabalha na mesma empresa, tem o mesmo salário que esse amigo. E você vê seu amigo prosperando e você não. Fala, ué, ele ganha 10 mil, mora no mesmo bairro que eu, mora no mesmo condomínio que eu, tem o mesmo emprego que eu. E por que que eu não prospero e ele prospera? É porque o nível de crenças limitantes dele é menor, o nível de conhecimento dele é maior, ele consegue melhor trabalhar as suas emoções. Ainda há pouco eu tava recebendo um áudio de um dos meus clientes sobre investimentos. E ele perguntando sobre meta, se aquilo tá bom, se aquilo tá ruim, qual o resultado do investimento, qual seria o ideal dele. Então eu falei, quando a gente vai focar sobre investimento, a primeira coisa sobre investimento que você tem que saber é proteger. Como você se protege? Porque você não pode correr risco de perder seu patrimônio. A gente trabalha, dá um duro ferrado, depois investe errado, faz um negócio picareta, faz um negócio não regulamentado, faz um negócio esquisito, um negócio que no primeiro momento parece que vai dar muito dinheiro e depois as pessoas mais perdem do que ganham. E aí, o que que vai acontecer? Simplesmente a gente perde o dinheiro. Então a primeira coisa no investimento que a gente olha é a segurança daquilo, a rentabilidade daquilo é importante também. Mas a segurança daquilo, não correr risco de bobeira. Então se você faz um investimento errado e perde patrimônio, poxa, a gente trabalha, dá um duro danado pra ter as coisas e de repente a gente faz um investimento errado. E aí vem uma frustração. Então quando você faz um investimento errado e perde patrimônio, quais áreas da vida da gente que são afetadas? Espiritual não tanto, às vezes sim, mas nem tanto. Mas a gente vem com um problema racional, porque vai fazer conta e fala, nossa, quanto tempo eu vou levar pra recuperar isso? E o segundo problema gigantesco é o emocional, é a frustração por aquilo não ter dado o resultado que a gente quer. Por isso o conhecimento, ele é fundamental. Pra eu desenvolver a mente milionária, eu tenho que ter conhecimento. A nossa frustração, a nossa ansiedade, ela tá, a frustração tá ligada no tamanho da expectativa que a gente coloca em alguma coisa. Então se você coloca muita expectativa em alguma coisa e aquilo não vem da forma como você deseja, você tem uma frustração gigantesca. Então você tem que saber controlar essa frustração. E esse meu cliente, já vindo há pouco falando comigo, ele falou assim, Roberto, qual é a minha meta? Ele quer saber qual é a meta dele. Ele pergunta pra mim a meta dele. Mas é show de bola isso, né? Qual é a nossa meta? Porque como a gente tá junto na área de investimento, qual é a nossa meta? Falo da meta, primeiro, proteger. Segundo, ganhar da inflação. Terceiro, bater o CDI. Essa é uma meta clara, objetiva, saudável. Lógico que a gente quer ganhar o máximo que pode, mas em primeiro lugar você tem que olhar a sua proteção. Segundo lugar, vencer a inflação. E terceiro lugar, a multiplicação, que é bater o CDI. Então a meta é essa. Eu falei, a gente vem batendo essa meta há anos. Isso você desenvolve somente milionária, porque você não fica aberto pra qualquer proposta ridícula que aparece aí. Que você vai ganhar 20%, 30%. Ah, eu ganhei. Ganhei uma vez, duas vezes. O resto não ganha, não. Então seja enganado, tá? Não se deixe enganar por propostas absurdas que tiram a gente do nosso alvo. Então pensar positivo é ótimo. Mas mais importante que pensar positivo é eu ter um plano. Você vai pensar positivo por quê? No que você tá pensando positivo? Tem um plano. Qual é o seu plano? Ah, quero ter um milhão de reais em um ano. Então vou pensar positivo nesse um ano. Agora, quais as estratégias você vai desenvolver? Ou você vai ficar deitado na cama pensando positivo? Não vai funcionar. Então você tem que alinhar isso. Como que a mente milionária, ela desenvolve? A inteligência financeira desenvolve. A gente vê muito curso de inteligência financeira. Nós mesmo temos curso de inteligência financeira. Agora, qual é a ciência que desenvolve a inteligência financeira? Qual é o sistema que desenvolve a inteligência financeira? Quais são as características de uma pessoa com inteligência financeira? Então eu vou falar pra você, o melhor investidor é o investidor educado. Porque daí você não se torna vítima de banco, de corretora, de ninguém. Você sabe o que faz. Então você pega e fala assim, como que a mente milionária é desenvolvida? Quais são as características? Um, saber gastar e saber ganhar. Saber gastar, tá ligada na forma como eu gasto meu dinheiro. Então se eu vou comprar um copo, por que que eu tô comprando esse copo amarelo, que é dessa grossura e esse preço? Ou você vai comprar qualquer copo? Quando eu vou comprar uma bíblia, por que que eu tô comprando a bíblia? Quer dizer, a bíblia eu tenho coleção de bíblia. Mas por que, por exemplo, eu comprei essa bíblia? Isso aqui eu não comprei, isso aqui eu ganhei. Tá aqui até autografado pelo amigo que me deu. Então essa é uma bíblia de estudos em hebraico e grego. Então eu tenho conhecimento nisso. Então eu vou ter que saber por que. Se eu vou comprar a bíblia, qual o tipo de bíblia que eu quero ter? Qual a versão? É de estudo? É de devocional? Que tipo eu quero pra conectar? Então eu coloco um propósito nos meus gastos. Se eu vou comprar um café, vou tomar um café, por que que eu quero comprar café? Eu sou fanático por café. Então eu compro café do Starbucks, eu compro café de diversas marcas e países, porque eu gosto de café. Então eu tenho um propósito com o café. Se você vai comprar uma camisa, por que que você compra daquela cor? Por que que você compra daquela marca? Então o propósito no gastar. Só que no gastar a gente deve alinhar algumas coisas. Primeiro, gastar com o que é obrigatório na sua vida. E não o que não é obrigatório. O obrigatório é aquilo que está ligado à sua vida. Se você não tiver, você morre. Depois você gasta com coisas supérfluas. Primeira coisa, gastar com a tua família. Manter a sua família com dignidade. Depois você vai gastar com passeio, com outras coisas, com diversão na sua vida. Então é uma forma de gastar. Seu dinheiro tem que ser gasto pra família, pra investimento, pra diversão e pra doação. Se você sai dessas quatro áreas, você perde o lado espiritual do seu dinheiro. E aí seu dinheiro vai embora se feito água e você nem vê. Segunda forma, como que você ganha dinheiro? Como que você ganha? Primeiro, ganhar de forma honesta, de forma correta, com trabalho, com trabalho decente. Então, a forma de ganhar dinheiro, quem é seu cliente? Qual o foco do seu cliente? Qual o tipo de cliente você tem? Que tipo de produto você oferta? Como você se comunica com o seu cliente? Isso é mente milionária. Às vezes você quer ganhar dinheiro, mas você não tá focado no teu cliente. Aí você fala, ah, mas eu sou empregado, mas você trabalha empregado, mas você atende alguém. Ah, não atendo ninguém, trabalho RH. Você contratando uma pessoa melhor pra tua empresa, tua empresa vai faturar mais e você pode ganhar mais. Eu não ganho mais. Bom, você não tá satisfeito onde você trabalha? Muda de emprego, querido. Mas você não pode viver sobre isso. Isso é a mente da pobreza, é a mente da escassez. É a mente pobre. É a mente pequena. Então você tem que ser feliz. Você não tá feliz onde você tá trabalhando. Mas aqui é o único lugar que eu arrumei de emprego pra pagar minhas contas. Então comece a preparar essa mudança. Crie uma renda extra mudando. A forma de gastar. Depois que eu realizo a forma de gastar, eu tenho que fazer a forma de multiplicar. Aquilo que eu ganhei, eu tenho que multiplicar. Então eu tenho que saber investir. Investir com consciência. Eu tenho que fazer curso, treinamento. Eu tenho que me preparar pra investir, pra multiplicar aquilo que Deus me deu. Você que tá lá na parábola dos talentos, busca lá Mateus 25 na Bíblia. Ele vai falar a função, a obrigação que você tem de multiplicar aquilo que Deus te deu. Então se você recebeu um salário, eu recebi 10 mil reais. Gastou, soprou 3 mil. Você não investe? Você não tá multiplicando o que ele te deu. Aí tá escrito lá. Quem pouco tem, pouco que tem, lhe será tirado. E quem muito tem, muito lhe será dado. Como que você vai receber muito que Deus tá te dando promessa? Se você cumprir os princípios. O efeito da multiplicação. Depois que você olha a multiplicação. Multiplicar tá ligado aquilo que eu tenho, como que eu vou fazer rentabilizar mais? Eu tenho que olhar mecanismos de proteção. Como proteger? Proteger minha casa, dar manutenção. Proteger minha vida. E sempre ao médico. Consumir produtos saudáveis. Proteção. Quando você compra um carro, você faz o que? Você faz seguro pra proteger de assalto, de roubo, batida. Que pode ter, proteger contra terceiros. Mecanismo de proteção na nossa vida é fundamental. E o quarto é ampliação. Você tem que ampliar o seu sistema. Então a mente milionária pensa em ampliação. Renda principal ou extra passiva? Eu vi uma pergunta. Ai, tô em casa. Como que eu faço pra ter uma renda extra? Pra ter uma renda extra, são várias coisas. Você pode fazer marketing multinível. Tem a aloha aí do Carlos Wizard agora bombando. Você pode fazer marketing digital. Você pode representar produtos da internet. Você pode fazer programa de afiliados. Você pode ser coach e trabalhar da sua casa. Diversas oportunidades. Não tem desculpa hoje pra não se fazer dinheiro. Agora olha só que interessante. Multiplicar. Aí você fala, como eu vou desenvolver tudo isso? Então você tem que saber gastar, saber ganhar. Você tem que multiplicar aquilo que você tem. Proteger e ampliar o seu sistema de negócio. Principalmente na renda passiva. No que a gente fala. O dinheiro trabalhando pra gente. Você só consegue fazer isso utilizando três técnicas. Técnica 1. Busca de informações. Onde você busca informações? Então você tá assistindo uma live, tá assistindo um YouTube. Tá assistindo um vídeo nosso. Você tá recebendo informações. Só que essas informações levam você até um nível. Aí você vai faltar alguma. E você tem que pagar. Você tem que ir lá fazer o curso, o treinamento. Pra desenvolver aquilo melhor. Busca de informações em revistas. Compra revistas. Em livros. Você busca as informações. Com pessoas capacitadas que atingiram já o resultado. Vai buscar informação pro vizinho. A não ser que seja um vizinho que buscou resultado. Você quer emagrecer e pergunta pro gordinho como é que vai emagrecer. Você quer ficar rico e pergunta pra quem tá pobre. Não vai ter jeito. Terceira etapa. Como que você vai? Então busca informações. Depois que você busca informações, você tem que se preparar. Se preparar pra quem? Imagina só. Um time de futebol. O Flamengo e o Cruzeiro. Jogaram aí a final da Copa do Brasil. Teve o jogo lá. Os 90 minutos e depois os pênaltis, né? Agora, quanto tempo eles se prepararam pra chegar ali? Ah, treinaram a semana inteira. A semana inteira eles treinaram um ano inteiro pra chegar naquele ponto. As estratégias, defesa, meio de campo, ataque. Seu investimento tem que ter defesa, meio de campo e ataque. Ataque é um dinheiro que você vai investir tipo na bolsa. Meio de campo, tipo fundos multimercados. Defesa é o tesouro, é o CDB, é a LCI. Então você tem que montar suas estratégias com inteligência. E isso é preparo. Como que você se prepara? Fazendo cursos. E cursos eu falo, você tem que fazer uma a cada dois meses. Eu tô indo agora pra Los Angeles, dia 30 de outubro. Termino a turma aqui de São Paulo. Já vou pra Los Angeles. Vou pra conferência da Hilson. Me preparando, fazendo curso, conferências, treinamento, leitura. Eu fico duas horas por dia lendo, me preparando pra sair. Como você se prepara? E terceiro, mentores. Quem são seus mentores? Quem são seus coaches? Quem são as pessoas profissionais, capacitados que vão te ajudar? Mentor espiritual, mentor emocional, mentor racional, coach financeiro. Seu personal trainer. Então a sua mente milionária é desenvolvida assim. Na forma de gastar, de ganhar. Na forma de multiplicar o que você já tem. Na forma de se proteger. Ampliar suas oportunidades, seus negócios, sua rede de contato. Criando ativos e jamais passivos, né? Como que você faz isso? Buscando informações, se preparando e tendo os mentores corretos. Legal? Então tá dada a dica pra você. Beijão. Que Deus abençoe todos vocês. Sucesso! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto